Os nove comandantes do Yonkou Luffy foram apresentadas, Yamata e Carrot não estavam entre as recompensas, isso acabou gerando uma sensação de frustração, de que Jinbe seria o último tripulante de Luffy na saga final. Mas a verdade é que o décimo comandante acaba de ganhar um passe de entrada para o Thousand Sunny. Bonnie, herdeira de uma raça ligada a Nika e de um sonho, e ela fez algo que somente Luffy já fez em toda a série, feriu o nobre do mundo, e isso nos dá diversas confirmações. Quero saber mais sobre a nova integrante doce chapéus de palha? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, estamos naquele vídeo anual, o vídeo de um novo integrante doce chapéus de palha. Tentei um por ano, senão não é One Piece, só que agora com a Bonnie, eu tive uma sensação um pouquinho diferente do que tive com o Yamato, ou com outras figuras que foram nomeadas pela fandom como sendo integrantes do bando. Bonnie tem um sonho, uma vontade herdada e pode preencher uma vaga dentro da tripulação, fora que ela acabou de ferir o Morosei, ninguém mais fez isso na série. Assiste até o final, porque eu acho que até o final desse vídeo aqui, você vai acreditar que a Bonnie vai entrar pro bando sim. Se você é novo no canal, assiste. Se você gostar, eu peço pra você escrever. Se você já é da pior geração e quer a Bonnie no bando, espalha o like pra dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre a próxima integrante do chapéu de palha. Então vamos lá meus amigos, Luffy disse que queria 10 membros em seu navio, e uma vaga continua em aberto. O curioso é que todo novo arco de One Piece e um personagem assume o posto de ser um membro dos chapéus de palha. Isso começou após o timeskip, lá em Punk Hazard. Quem for mais antigo nas discussões da série deve se lembrar que Cesar era o candidato do povo para entrar no bando. Mesmo não fazendo qualquer sentido, o Luffy aceitar um cientista maluco em seu navio foi uma teoria muito forte na época desse arco. Após isso, o Lau assumiu esse posto e até os dias atuais você ainda acha pessoas que acreditam que o Lau vai estar no navio do Luffy. Depois, em Zou, Carrot a nova favorita por muito tempo e que só acabou substituída por Yamato em One. E com Yamato, chegamos a ter certeza que o Luffy finalmente teria achado seu décimo membro, mas tal qual um balde de água fria, Yamato não entrou para o bando. Vivi e Vegapunk atualmente ocupam o cargo de favoritos para preencher a vaga. Porém, existe um motivo narrativo para cada membro ser recrutado por Luffy, um requisito necessário para ingressar na tripulação dos chapéus de palha. Vemos Luffy escolher os membros da sua tripulação, não pelo seu poder ou pela sua força, mas apenas porque ele gosta. Ele tentou recrutar uma árvore zumbi e um unicórnio entre ele e bark porque gostou deles. Ele nem sabia que o Chopper era médico até depois dele ingressar. Ele recrutou o Brook quase assim que o conheceu, mesmo sem saber seu nome ou o que ele realmente era. E olhando para cada membro do grupo, uma coisa é certa. Um arquétipo não oficial acaba nascendo. O requisito é Luffy gostar da pessoa, mas o padrão de entrada de cada um nos diz o que é preciso. O primeiro de tudo é que o personagem deve ter, infelizmente, uma história triste envolvendo a morte de uma pessoa ou pessoas que eram próximas a ele. Zoro e Kuina, Nami e Belemer, Usopp e sua mãe, Sanji e sua mãe, Chopper, Dr. Hiruluki, Robin e sua mãe, todos os Oharas, Frank, o construtor naval Tom, Brook e seus ex-companheiros de tripulação, Jinbe, Fischer, Tiger. Isto, claro, reforça bastante a vaga da volta para vir porque o seu pai, Nefertari Cobra, acabou morto. Porém, existem mais padrões para entrar no bando. Além da triste história em um passado, é preciso ter um design único, poderes interessantes, se relacionar e acreditar em Luffy. E os dois mais importantes, uma profissão no navio e, claro, um sonho. E então, chegamos a Jared e Bonnie. Eu sempre gostei do design dela e dos seus poderes malucos de alteração de idade desde o momento que ela surgiu lá em Shaboud. Mas, confesso que nunca me passou pela cabeça ter Bonnie no bando do Luffy. Pelo menos, até eu ver isso. Sim, Bonnie fez uma coisa que ninguém no mundo já fez. Ela feriu um dos membros dos anciões, mesmo o Luffy. O mais próximo que ele fez foi socar um Tenryubito que está abaixo de Saturno. E isso acaba ganhando mais força quando aprendemos sobre a educação, herança e folclore de Kuma sobre Nika. Com base no que vimos até agora, o pai de Kuma transmitiu a lenda de Nika e do seu legado de libertação para Kuma. E ele nos diz que o guerreiro da libertação vai vir te salvar. O Deus Sol Nika um dia te levará para o mar sob o sol. Notaram essa fala de que Nika um dia levaria o Kuma para o mar sob o sol? E esse legado acaba sendo passado de Kuma para Bonnie como uma vontade herdada. O sonho de Bartolomeu Kuma era ser um herói que libertava as pessoas. E através das suas memórias e da sua herança, o destino da Bonnie agora é ser libertada também por Nika e partir para o mar com ele. Luffy só tem o costume de chamar pelo nome os membros do seu bando. No início de Egghead, ele chama Bonnie de Bogen. Mas com o andamento da trama, temos isso, ele chamando Bonnie por seu nome. E Bonnie tematicamente se encaixa muito bem no bando, principalmente naquela dinâmica que ocorre entre os arcos, dentro do navio. Ela elogiou o Sanji como alguém que sabe cozinhar muito bem. E ela definitivamente come como um touro, como o Luffy. E o Sanji certamente teria muito trabalho para alimentar os dois caso eles se unissem dentro do navio. O que criaria diversas cenas engraçadas até mesmo do Luffy e Bonnie competindo pela carne. Outros pontos. A ligação de Luffy com o exército revolucionário. Como o Kuma é um membro, ela pode acabar ficando com os chapéus de palha. E de todos os supernovas, Bonnie é a única que até presente momento não parece ser uma rival direta para achar o tesouro One Piece como Lau. E Kid eram. Ela só quer resgatar o seu pai e se vingar pelo que fizeram a ele. Bonnie é herdeira de uma raça extinta. Não sabemos o quanto ela tem sangue bucaneiro correndo em suas veias. Se é um gene recessivo ou não. Ou talvez se ela é um clone ou qualquer outra possibilidade. Mas os bucaneiros estão ligados intrinsecamente a Nika e ao século perdido. Kuma salvou a vida dos chapéus de palha. E agora os chapéus de palha podem devolver essa dívida salvando a sua filha. O que a qualificaria com toda certeza para a tripulação do futuro rei dos piratas. Porém, o que vai ditar se a Bonnie vai ficar ou não no navio é o que vai acontecer com Kuma a partir daqui. Porque tem um lado da sua história que falta ser terminada. Porque se ele sobreviver a tudo isso, eu posso imaginar que ele e Bonnie vão acabar dizendo adeus aos chapéus de palha. E podem rumar em direção aos revolucionários. Vegapunk também pode cuidar dela. Ou caso Luffy e a tripulação se reúnam com Sabo e companhia, ela pode facilmente se juntar aos revolucionários. Se Kuma morrer, um requisito triste é cumprido para Bonnie entrar no bando. Mas, pelo menos, todos podemos concordar que de todos os novos personagens apresentados em Egghead. Ela é a que mais faz sentido ingressar no navio de Luffy. Ao contrário de Vegapunk, que é muito importante dentro do mundo de One Piece para acabar com eles. Ou Stussy, que foi teorizada, mas mal sabemos qualquer coisa sobre ela. Claro, temos a profissão. Bonnie já foi uma capitã supernova, mas temos o fator da sua idade. Se ela for realmente uma criança, poderia ficar como uma grumete. Uma aprendiz. Que eu sempre gostei da ideia do Luffy ter uma no seu navio. Shanks e Bug foram aprendizes na tripulação do Rei Pirata. E Bonnie poderia assumir sua idade real dentro do navio. Ou, se ela for mais velha, entra como uma campeã. Uma capitã lutadora que jura lealdade à divindade que foi profetizada por salvar ela. Aquele que a levaria para o mar sob o sol. Seria legal se o poder da fruta dela também pudesse restaurar a transformação pós-Nika de Luffy. Então, ela teria uma espécie de papel muito importante ligado a essa divindade. Ou então, quem sabe, os Sousa Tambores da Libertação, que ela conheceu através do seu pai, pudesse impulsionar Luffy novamente. Uma coisa é fato. O papel de Kuma na trama de One Piece ainda não foi concluído, pois ainda não foi revelado grande parte da sua história. Como ele se juntou ao exército revolucionário e porque ele se tornou um membro dos Shichibukais. E mais ainda, permitiu que o governo mundial fizesse todas essas transformações em um ciborgue sem sentimentos. Este último acontecimento foi a razão pela qual Bonnie se tornou pirata. Com o objetivo de se vingar de Vegapunk, o cientista diretamente responsável pela alteração do corpo do seu pai. Ela partiu, ganhando fama como uma das 11 supernovas da pior geração. Sem o conhecimento de Bonnie, os revolucionários libertaram Kuma da escravidão lá em Mary Joes. Mas, por razões desconhecidas, ele de repente usou seus poderes de Akuma no Mi para viajar de volta ao mesmo lugar. Atacado por Sakazuki Akainu, Kuma foi forçado a fugir e seu destino atual ainda não foi revelado. Mas há uma grande chance de que ele esteja rumando em direção a Egghead. O mesmo lugar onde Bonnie, sua filha, está atualmente. E o catalisador final de um novo tripulante pode ser concluído. O sonho de libertar as pessoas pode ser herdado. E com os ritmos dos tambores do Guerreiro da Libertação, Bonnie pode por fim ir para o mar. Em busca do sol que seu pai um dia desejou para ela. Muito legal né galera? Será que a Bonnie pode entrar para o bando? Eu confesso para vocês, depois que ela feriu o Saturno, eu falei, já gostei. Uma coisa que somente o Luffy fez, é emblemático demais essa cena, apesar do Saturno não ter ligado. Se curou ali rapidinho. Mas mesmo assim é uma afronta e tanto para o mundo. E ela também tem agora essa ligação direta com os bucaneiros. O seu pai passando a história, o sonho de que Nika viria a libertá-la. Foi profetizado que Nika apareceria e levaria para o mar sob o sol. Então tem grandes chances do Oda surpreender com Bonnie entrando para o bando com toda a certeza. O que você acha? Ela pode fazer parte do bando? Vai ser a Vivi que vai voltar? Vai ser Yamato que vai entrar posteriormente? Vai ser o Morgans das fake news? Vai ser o Kizaru? Quem mais? O Cesar Clau? Eu acho que a Bonnie tem grande chance. Eu pelo menos gosto da ideia. Muito mais do que Yamato que tinha os problemas ali de identidade. Não tinha um sonho verdadeiro. Queria só repetir as coisas de Oden. E Bonnie pode acabar tentando realizar o sonho do seu pai de libertar as pessoas. Assim como Nika, a divindade que está à sua frente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, faz o quê? Deixa o like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Legenda Adriana Zanotto